Música Agora galera, não tem mais jeito, não tem como eu voltar atrás Fui, rezem por mim aí, por nós Pessoal, pra quem não conhece, não apresentam, esse é o Rio Macaré Pequina Um vídeo aí do Espírito São Paulo Nossa, também é uma das comunidades aí Trata 100% dos outros, mas é o lado do lado do outro Melhor notícia do dia Beleza? Agora vai começar o fim de semana Vem, quem pode rema, vai, vai, vai Vai, o Beto Filma Três, seis, 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 seis! Três, dois, 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 dois... Andando? Bκ, bc, bc, bc É bom, é? É, é! Piso, piso, piso! Aê, montou! É bom, dois, três! Web e filhos! Bom, alguém saiu na água, pode tomar água montagem! Que bom! Vamos trabalhar um pouco então! Piso, piso, piso! Tá, nós vamos ficar aqui montagem! É bom, dois, três! É bom, três, dois, três! Web e filhos! É, faz o Arsenal! 1, 2, 3! Ah, aê Pedro, Lucas! Piso, piso! Ohhhh!!! Eu olho frente galera! Vamos lá família! Boa noite! Oh! 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 Go guys! Oh! 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 What? Oh! Oh water! Oh water! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.